Marek flagra Sandor no quarto de Khaleesi e clima esquenta. Confira o resumo desta segunda da novela A Terra Prometida. Sandor consegue salvar a rainha da fúria de Tobias. Nobar tenta sair do esconderijo, mas é impedido por Kalu. Khaleesi conversa com Marek e diz que o melhor a fazer é matar Tobias. Josué anuncia que Salmon será o responsável pelo treinamento dos soldados hebreus. Otiniel conversa com Lila e diz ter visto um gigante. Tupac encontra Sandor e avisa que a rainha deseja vê-lo imediatamente. Antes de entrar no quarto de Khaleesi, Sandor é visto por Merodaki. A rainha pede para o filho de Tibá se aproximar de sua cama. Leia pede para Kemuel declarar guerra contra a tribo de Iro. Merodaki conversa com Marek e diz ter visto Sandor no quarto da rainha. Kemuel questiona Leia sobre uma possível tentativa de assassinato contra Yana, a verdadeira mãe de Aruna. Leia nega veemente e confronta Kemuel por seu envolvimento com outra mulher. Samara presencia a discussão, ficando surpresa. Tibá fica apreensivo com a menção de Marek sobre Sandor nos aposentos da rainha. Khaleesi tenta seduzir Sandor, mas a chegada do rei interrompe seus planos. Rab recusa a proposta de Farduk para passar uma noite fora da estalagem com o nobre misterioso. Marek sobre Sandor no quarto da rainha. Marek sobre Sandor no quarto da rainha. Marek sobre Sandor no quarto da rainha. Obrigado.